Nothing more for you Hoje o programa Variedade está aqui enxafada No primeiro Feijofolia João de Oliveira Feijofolia 2024 Aqui enxafada Eita bebê, a festa vai até Amanhecer Domingão, se você não fez nada Hoje então perdeu A primeira Feijofolia 2024 Aqui enxafada Enxafada dos Guimarães A festa está linda e você não pode perder Confere todas essas matérias hoje Aqui no programa Variedade Para você A primeira Feijofolia Enxafada Bebê João de Oliveira Eu estou com ele Júnior Brasa Esse sobrenome Brasa É para ficar marcado na história É E essa feijoada hoje aqui Já começando o carnaval aqui enxafada Ponta pé direito Mais um evento de sucesso Da Prefeitura de Chapada Como você falou É uma feijoada solidária Organizada pela Edson Guilherme E ela é o start do carnaval 2024 Semana que vem continua a partir de sábado Vai até terça E aí nós vamos ter Do fim de semana Os blocos De Chapada Que já são tradicionais E segunda e terça Shows nacionais Dois dias seguidos aí E aí você arrisca hoje Um pagodinho Um samba hoje? Ah não dou conta Eu fico por trás aqui Só na organização Hoje é o começo Convida quem não veio hoje Para vir para Chapada Gente Chapada está melhor que nunca O clima está maravilhoso A estrada está passando Sobe que está muito legal Shows nacionais Imagine quem O doutor Jansson Doutor Jansson Hoje você está com espaço Aqui na Feijofolia Aqui em Chapada É novidade trazer esse espaço Aqui nesse local Cheio de gente bonita? Olha na verdade É um convite Feito pelo Edson Guilherme E também pelo Valdeque Curvo Eu já estou aqui Em Chapada Já faz vários finais de semana Eu participei Do desfile Do Abadá Eu participei Da abertura do carnaval E agora a gente está Aqui na Feijofolia Que é essa peça maravilhosa Que é uma peça Grandiosa aqui Para a cidade Chapada dos Marais E a La Renovence Está aqui Com a parte de massagem Está liquidiza Fazendo cabelo Maquiagem Tudo que é de carnaval A gente está aqui Para poder fazer As pessoas mais felizes E deixá-la no ritmo de carnaval Eu fiquei sabendo Tem novidade agora Em fevereiro Lá no Shop Shop Goiabeiras Goiabeiras Lá no Shop Goiabeiras A gente está com a nova La Renovence E é uma revista Toda equipada O pessoal está lá Todos aguardando vocês A gente já abriu As portas ontem Nós já abrimos As portas ontem E toda aconchegante O João de Oliveira Já está lá no convite Todo o pessoal Todos os nossos clientes Nossos amigos Você, Gazela Está no convite Não pode faltar E eu sei que você Está marcando E não está indo Então Quem não pode vir Aqui hoje na Feijoada Pode ir lá no Shop E conferir todas as novidades De primeiro mundo Em Cuiabá Pode Nós trabalhamos Com todos os procedimentos estéticos Faciais, corporais Procedimentos capilares também Temos ali terapias Temos tudo Nós temos equipamentos A melhor qualidade De ponta mesmo Então Cuiabá merece A Lá Revolvência Atende Cuiabá Atende São Paulo A Lá Revolvência Conta também Com uma equipe multidisciplinar Quando nós temos ali Os cursos de pós-graduação Para farmácia estética Biomedicina estética Enfermagem estética Odontologia estética E também medicina estética E também os cursos De capacitações Que são os cursos De finais de semana Para esses profissionais Que já são graduados E estão preparados Para atender o público Na área da estética Olha o Fernando Fernando Hoje vem curtir Uma Feijoada Aqui em Chapada Hoje? É, hoje mesmo Curtir aqui, né? Tradicional já Não tem como Feijofolia A Feijofolia É a primeira Já é o pontapé Para o Carnaval 2024 Com certeza Já começou É a abertura Do Carnaval É a Feijofolia E aí? Vai ficar aqui Até na quarta-feira De cinza Ou você tem outros compromissos Por Mato Grosso? Tem que voltar Para trabalhar Tem que voltar Para trabalhar Hoje nós estamos aqui Curtindo Segunda-feira Empresa aberta Trabalhando Carreando atrás Manda um recado Programa Variedade Meu Deus Oliveira Um abraço Para você Bom te ver Ela voltou do Rio de Janeiro Toda elegante Direto do Rio Direto para Chapada Como que é Esse tour Rubinha? Ah, pois é Gazela Chegamos no Rio E já tínhamos aqui Preparado aqui O Feijofolia Não poderíamos deixar De vir o Feijofolia Mas já viemos Quase você encontrou Com o João Lá no Rio de Janeiro Quase 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 Mas tivemos Alguns pormenores De saúde E aí Quando eu vi O João Já estava Em Cuiabá Mas Uma hora Vai dar certo Eu estou com o Jardel A primeira Feijofolia Aqui em Chapada Você veio curtir Com os amigos E quais são as novidades Do Jardel Para 2024 Fala Gazela Tudo bom João Deliveira Aquele abraço Estamos aqui em Chapada Presidindo o evento Nosso amigo Gilberto Edson Guilherme Estamos aqui A galera da confraria Do Bode Divulgar nosso Bode Que domingo que vem Dia 11 Será ao vivo Aqui Estou com o presidente Paulo Henrique Presidente da confraria Aqui também E é isso aí Bode vem com tudo Esse ano Quero você Dia 11 Domingo Aqui com a gente Presidente Hoje você veio Para dar um esquenta Ponta pé Para domingo Gazela Primeiro Parabenizar esse quadro Seu show de bola Um abraço ao João Estamos aqui Na Feijofolia Isso aqui é o início Daqui uma semana A confraria Estará aqui Com essa mesma estrutura Obrigado Obrigado Chapada Domingo Confraria do Bode Vai arrebentar Se Deus quiser Mamão Ainda tem vaga Lá Para tocar um bojo Alguma coisa Lá Um tamborim A gente tem que Levar a pessoa Lá para fazer o teste Não é tão simples Chegado lá Não toca nada O nosso mestre É enjoado Mas pessoal Quero convidar vocês Para domingo que vem Dia 11 Aqui nesse mesmo local Confraria do Bode Vai estar com a força máxima Convidar toda a família Para vir Beleza pessoal Hoje ele veio curtir O secretário Jefferson Secretário Hoje o senhor veio curtir O Feijofolia Aqui em Chapada Eu vim prestigiar O nosso grande Edson Guilherme Que fez esse convite Muito especial Para nós Essa parceria dele Com a Secretaria de Estado Junto com a Prefeitura De Chapada Nos dá muito orgulho Então Um evento Com toda a certeza Da melhor qualidade Proporcionando para o nosso povo Diversão Lazer E a gente precisa estar presente Tudo Hoje você veio curtir A Feijoada Aqui em Chapada A Feijofolia A primeira de Chapada Dando pontapé Para o carnaval Aqui em Chapada Oficial Isso aí Está maravilhoso a festa Está de parabéns A todos os organizadores O Edson Guilherme Sempre pega um evento Para fazer E é dessa forma Show Parabéns a todos Os organizadores Olha Quem não veio Para Chapada Hoje perdeu Mas tem até Quarta-feira de cinza Isso aí Tem festa E também Eu aproveito Para convidar todos Para o carnaval De Santo Antônio De Leverger Lá é que se vive a vida Lá tem o bloco Das crianças Que vai sair também Sem parar da tarde No dia 10 No domingo Isso Na segunda-feira Dia 12 Tem um bloquinho Chá às crianças É um bloquinho Que a gente Faz uma organização Para as crianças Também cuidar o carnaval Porque elas também adoram Encontrei Olha Está perdido Seu Gilberto Secretário Secretário do governo Secretário Hoje Seu Gilberto Casa lotada O público Movimentando a cidade Enchapada Quem não veio Esse primeiro dia No Feijofolia Que venha no próximo Venha no carnaval Esse aqui É um esquenta Do carnaval É um motivo De estar Motivando Esses eventos Virem para a Chapada Para poder Dar uma movimentada No nosso comércio Então eu acho que Eventos como esse São importantes Para a Chapada Ainda mais Ainda mais com a presença De vocês aqui Se divertindo Curtindo João Estão aqui Joãozinho Precisamos de você Aqui junto Manda um recado Para quem ainda Não desceu Para a Chapada Que tem carnaval Até quando Aqui em Chapada Carnaval Carnaval 10, 11, 12, 13 Circuito dos Brocos No dia 10 e 11 E no dia 12 Show nacional No dia 13 Show nacional Venha para a Chapada Se hospede em Chapada E venha participar Do melhor carnaval De Mato Grosso Edson Você é chique E a comida É de gente chique Gente que tem nome Em Cuiabá e Mato Grosso Que é o bife Leila Maluf E você Soube escolher A dedo Com certeza Olha que delícia Olha que Olha que prato Maravilhoso Olha Olha Maravilhoso Amigo A qualidade é tudo Eu respeito O meu público Respeito As pessoas Que estão aqui Por isso Que a gente tem Que colocar Um dos melhores Bifes do Brasil Leila Maluf É a escolhida 5 e 10 Ainda tem comida Tem almoço Que coisa chique Vai até mais tarde Amor Imagina Até o povo Que não aguentar mais comer O importante é comer Galera E aí Você vai sair Em qual bloco No carnaval Aqui Depois desse pontapé Você deu pontapé Do lado direito Eu vou sair Em todos os blocos Eu sou Eu sou Eu sou um ser Do povo Eu não tenho Escolha Eu tenho todos Amo Qual que é A receita Pra ter esse pique Porque Você sabe né Você sai de um Sai de outro Onde que haja Tanta energia Muita água Muita água 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 É a melhor bebida Água Que passarinho Não bebe Isso Aquela água Você sabe tudo Ó João de Oliveira Manda recado pra ele João de Oliveira Por que que você Tá sumido João Por favor Apareça João de Oliveira Help Mamãe ama Ai João de Oliveira Eu tô volando Jesus Corre 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 E aí Pra você Pode ir icked 것도 T Yeah Tchau 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 Tchau